Quarta Câmara Cível inicia atividades com julgamento de 46 processos. A nossa expectativa é de que nas próximas sessões, já na próxima, possamos trazer um número maior de processos. Em quatro meses, Casa de Direitos de Arapiraca já realizou mais de 50 audiências de conciliação. Considerando o Estado, é poder me coisando que a Casa ainda não ficou totalmente coincida. Todas essas questões que dificultam o funcionamento, estamos extremamente satisfeitos. E ainda, réus do caso Hudson Melanias são condenados durante júri popular em São Sebastião. O Em Dia com a Justiça está no ar. Olá, a nova Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Alagoas começou a atuar e a TV Tribunal acompanhou o início dos trabalhos. Vamos ver como foi. A Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Alagoas realizou sua primeira sessão de forma totalmente virtual. Ao todo, foram julgados 46 processos. A Quarta Câmara é presidida pelo desembargador Orlando Rocha Filho. As duas vagas de desembargador, ainda em aberto, serão preenchidas pelos futuros dois novos desembargadores. Por enquanto, essas duas vagas serão ocupadas pelos juízes convocados João Dirceu Soares Moraes e Alexandre Lenine de Jesus Pereira. A nossa expectativa é de que nas próximas sessões, já na próxima, possamos trazer um número maior de processos e assim possamos dar vazão a esse estoque que ainda permanece, não só conosco aqui na Quarta Câmara, mas com todas as câmaras do Tribunal de Justiça de Alagoas. Nós recebemos de início 5.400 processos vindos das outras câmaras, das outras relatorias. Isso para se ter uma noção do volume de serviço que tem submetido a apreciação da segunda instância do Tribunal de Justiça. Com certeza, com essa nossa nova Quarta Câmara, haverá celeridade indiscutível e nós vamos, inclusive, correr o máximo possível para atender aos anseios daqueles que procuram a proteção do Estado através do Poder Judiciário. Em quatro meses de funcionamento, a Casa de Direitos de Arapiraca já acumula resultados expressivos. Já são mais de 4.000 atendimentos e sucesso nos acordos durante as audiências de conciliação, facilitando a vida de quem busca os serviços do local. Em funcionamento desde setembro de 2021, a Casa de Direitos de Arapiraca já realizou mais de 4.500 atendimentos. A Casa oferece uma série de serviços à população da cidade e de mais 13 municípios circo-vizinhos. Aqui a pessoa vai encontrar a primeira e segunda via de RG, núcleos de atendimento à pessoa idosa, a mulher vítima de violência, a criança e o adolescente vítima e testemunha de violência e também o núcleo de justiça comunitária, que é o núcleo que é o coração da Casa, que faz toda a triagem e os encaminhamentos para os demais núcleos. Também temos a Defensoria Pública e o SEJUSC. Um desses serviços é a realização de audiências de conciliação para solução de conflitos que envolvem questões de família, do consumidor e da área tributária. Nós estamos aqui como um facilitador, uma terceira pessoa para poder chamar as partes e tentar fazer um acordo. No SEJUSC de Arapiraca, ele é regional, nós atendemos demandas, tanto pré-processual como processual. Dona Helena Maria da Conceição participou de uma dessas audiências e conseguiu resolver da melhor forma uma dívida antiga de IPTU e saiu daqui satisfeita. Muito satisfeita, graças a Deus. A administração é legal. Sabe muito bem acolher a pessoa. O juiz coordenador do SEJUSC, José Miranda, avalia o bom funcionamento da Casa de Direitos de Arapiraca, que realizou nesse período mais de 50 audiências de conciliação, na sua grande maioria de forma virtual, em virtude da pandemia. Nós estamos muito satisfeitos, porque o número de audiências realizadas em quatro meses, considerando o estado da epidemia, que a casa ainda não ficou totalmente conhecida. Todas essas questões que dificultam o funcionamento, estamos extremamente satisfeitos com a doutora, com a Valquíria, que é a coordenadora, com o pessoal que lá trabalha, muito satisfeitos com tudo. O magistrado destaca a importância de meios alternativos como este, para resolver os conflitos da sociedade. Você fazendo a audiência e você resolvendo aquele problema, a pessoa já sai de lá com alguma coisa na sua vida resolvida. Ela pode, pelo menos uma parte, seguir o seu caminho. Então você deixa, não precisa entrar com a ação, você não precisa ter todo o trâmite no Poder Judiciário, que não é mágico, as coisas têm prazo e têm tudo, você não consegue também resolver de hora para outra. Você tem mais um local em que você pode atender a população e ela pode resolver seus pequenos problemas lá também. O julgamento do assassinato do jovem Hudson Melanias foi realizado na comarca de São Sebastião e os réus José Edinaldo Santos e Jackson de Souza foram condenados pelo crime que aconteceu em 2019. O repórter André Risco acompanhou o júri e traz os detalhes nesta reportagem. Após 12 horas de depoimentos e debates, a sentença. José Edinaldo dos Santos Silva, vulgo Seninha, foi condenado a 25 anos e 6 meses de reclusão. Jackson de Souza Lima, vulgo Dadá, foi condenado a 22 anos e 9 meses de reclusão. O julgamento foi conduzido pela juíza Lígia Montalverne Jucá Seabra, titular da comarca de São Sebastião. De acordo com os autos, o crime ocorreu em uma estrada pertencente ao município de São Sebastião, distante 24 quilômetros da cidade de Arapiraca, e teria sido motivado por discussões entre o Hudson e os réus. Constam como acusados Jackson e Edinaldo, os quais na data do crime teriam passado à noite com a vítima. Em seguida, logo que amanheceu, eles teriam combinado de ir para uma praia. No entanto, pararam em um terreno baldio, em São Sebastião, onde ocorreu a execução. Durante o julgamento, foram ouvidas sete testemunhas, dentre elas o irmão e o pai de Hudson. Mesmo estando bastante abalado, Jânio Melanias acompanhou o julgamento na esperança de ter justiça. Foi um crime com motivo fútil, violentíssimo e é revoltante. Nós estamos com uma família desestruturada, além de perder o filho, eu estou com a esposa fazendo tratamento, o meu filho. Inclusive, é o que tem sentido mais. A gente acredita na justiça e tenho certeza absoluta que essa justiça será feita. Cada réu teve uma defesa diferente. Jackson foi representado pela advogada Nilva Mello. Ela nos contou a estratégia usada na defesa. A defesa vai ser conduzida de uma forma que demonstre, durante o julgamento, a real e a situação dentro do crime, no dia do crime, o que Jackson praticou ou não. Já o promotor usou provas robustas para pedir uma condenação justa para os réus. A minha preocupação hoje é o reconhecimento de autoria, materialidade de todas as qualificadoras e os crimes. Temos crimes conexos também, eles são acusados de terem subtraído alguns bens da vítima. Então, vamos trazer de forma pontual, tentando ser o mais claro possível para os jurados, já que são jurados, em sua maioria, que não têm conhecimentos aprofundados, jurídicos. Então, tentando passar de uma forma simples, de uma forma objetiva. Tentar demonstrar aos jurados o motivo do Ministério Público pedir cada qualificador e cada crime daqueles que foram trazidos na denúncia. O julgamento aconteceu pouco mais de dois anos após o fato. Segundo a juíza, o judiciário está garantindo uma resposta rápida para a sociedade. Apesar do alto número de entrada de processos e o mesmo número de assessores em relação às outras comarcas, nós tentamos observar a duração razoável do processo, fazendo tudo dentro da medida do possível, sem descuidar, é claro, da análise cautelosa de que cada feito requer. Antes de viajar com menores, pais e familiares não podem esquecer que é necessário uma autorização da Justiça para que eles possam sair do Estado ou do país. Nós conversamos com a juíza Fátima Opirauá para esclarecer esse assunto. Acompanhe na entrevista da semana. Todos os anos, pais aproveitam as férias ou feriados para enviar seus filhos para a casa de parentes, em outros estados ou países, ou até mesmo para intercâmbios. Nesses casos, o que é preciso fazer para que os menores de 16 anos façam essas viagens sem a companhia dos pais? Sobre esse assunto, eu conversei com a juíza Fátima Opirauá, titular da 28ª Vara Cível da capital, Infância e Juventude. Se for dentro do mesmo Estado, por exemplo, não tem nenhum problema. Se for em outro Estado da federação, aí sim, se não estiver acompanhado pelo menos de um dos pais ou de algum ascendente ou colateral até o terceiro grão, então, parente colateral até o terceiro grão também, podendo comprovar. Porque os pais, você comprova com a certidão de nascimento, ou com a certidão com o registro. Mas, para o avô, por exemplo, o avô, você só prova se você levar a certidão de nascimento, para que apareça o nome dos avôs. Se estiver acompanhado de um colateral, de um tio, no caso, ou de um avô, que é um ascendente, e de um dos pais, pode viajar sem autorização judicial. Não sendo assim, tem que ter autorização judicial. E aí, quando a gente pede lá, quem vai requerer essa autorização, por exemplo, a mãe, que também traga a autorização do pai, para que a gente possa saber que o pai também está autorizando aquela viagem. Para que não haja nenhum, às vezes, um litígio, um conflito. Pais separados, vamos dizer, então, é preciso esse cuidado. A certidão, é claro, documento do adolescente, documento do pai e da mãe, e uma foto, três por quatro, que a gente coloca na autorização, para identificar aquele adolescente. Pode, inclusive, ser feito no cartório, os pais autorizando, reconhecendo a firma. Tem no site do CNJ, você consegue o modelo da autorização. Mas, assim, a maioria das pessoas não quer fazer assim. Alguns alegam, quando chegam na vara da infância, de que não estão aceitando lá no aeroporto e tal. Então, assim, eles se sentem mais seguros quando tem autorização judicial. Ela falou também sobre os cuidados que os pais precisam ter para não deixar para a última hora. Nós, na 28ª vara, fazemos isso imediatamente. Então, por exemplo, já aconteceu de pessoas estarem viajando no período da tarde e irem lá no mesmo dia pela manhã. Se tiver com toda a documentação, a gente faz imediatamente. Agora, é claro que não é prudente deixar para a última hora, porque pode estar faltando a documentação, tem que buscar e não dá tempo. É mais prudente que você faça isso com alguns dias de antecedência, ou pelo menos na véspera da viagem. Preciso lembrar que quem vai acompanhado, por exemplo, o adolescente vai acompanhado, mesmo que seja do avô, do tio, do pai e da mãe, não. Mas se for do avô, de um tio, não pode ir para um hotel sem uma autorização dos pais, específica para se hospedar no hotel. Isso para evitar, a gente sabe, dessas questões, desse tráfico, desse abuso sexual, dessa violação de direitos dos adolescentes e das crianças. Então, o hotel não aceita hospedar nenhuma criança, nenhum adolescente, se não for acompanhado pelo pai e pela mãe, e, ou por um ou por outro, se for tio, avô, quem quer que seja, só poderá se hospedar se tiver autorização por escrito. Existe até um modelinho já, para que os pais assinem, reconheçam firma, autorizando aquela criança, aquele adolescente, se hospedar com aquele parente, ou com aquela pessoa. Ficou com dúvida? Basta entrar em contato com a 28ª Vara através dos canais de comunicação. Nós temos no site do tribunal o telefone da... o nosso, né, balcão virtual, o nosso telefone da chefe de secretaria. Então, assim, o fórum está aberto, é na Rua L para Vines, 1,600. Então, esse setor da distribuição da parte de autorização de atos ficou bem em frente, chegou lá, todo mundo terá todas as informações. O Em Dia com a Justiça termina por aqui. Para saber mais notícias do Poder Judiciário de Alagoas, acesse o nosso portal. Inscreva-se no nosso canal do YouTube e siga o TJL no Instagram e no Facebook. A gente se encontra no próximo programa. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho